Nós iniciamos o atendimento nas unidades aqui dos Morros e na unidade da Vila Gilda. Nós começamos a ampliação dos horários de atendimento, então os cafés da manhã, das 7 horas da manhã até as 9 horas, a ampliação do horário do almoço das 10 horas da manhã às 15 horas e a grande novidade que é o oferecimento da janta. A janta é oferecida das 17 até as 20 horas. Uma outra novidade também importante é que a gente ampliou esse horário de atendimento para os finais de semana, sendo que nos finais de semana, sábados e domingos, são oferecidos almoços e jantas. Então, essa extensão do horário de atendimento com as recomendações de toda a parte da Vigilância Sanitária que envolve a distribuição dessa alimentação em recipientes individuais e descartáveis para que as pessoas tenham todas as medidas de higiene e façam o consumo nas suas casas com toda a segurança. Por conta do momento dessa situação de calamidade que foi decretada agora em praticamente todos os municípios aqui da nossa região e com essas medidas de ampliação dos horários e também de ampliação da utilização do funcionamento do restaurante aos finais de semana para que a gente tenha essa facilidade dessas famílias, dessas pessoas ao acesso à alimentação.